Pabiano Tailandense Produções Me abrace, pô, não diga que é o fim, de joelhos peço o fim. Tento parar o tempo para te encontrar, fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços, para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. Abre coração, princesa. De joelhos peço, chamo por teu nome. Não vai, não vai, jamais se levar. Megatemporal, o fenômeno natural dos sucessos. Pabiano Tailandense Produções Onde eu vou te vejo em todo lugar. De joelhos, te peço fica meu amor. Em frente ao mar, eu sinto o vento a me tocar. E do teu nome, você não pode me escutar. Toda noite diz o nasce teu amor. E disseste, nunca vou te deixar. Me ame quando eu mesmo te merecer. Pois é quando eu preciso de você. Solitão Solitão Como posso te esquecer Te amo 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 Te amo